Nós estamos chegando na Rua Souza Franco, no bairro da Agulha, na Vila de Coraci, para fazer uma matéria muito especial. Na verdade, é a entrega de um sonho. Isso mesmo. Existe uma moradora muito especial aqui desse bairro, chamada Dona Maria de Nazaré. Ela tem apenas 65 anos de idade e faz tratamento de câncer de mama. O sonho dessa senhora, desta idosa, é mudar a estética. A peruca, principalmente com relação ao couro cabeludo. Ela vai receber da ONG Grupo de Ouro Nacional, que está reunida exatamente aqui, em frente à residência da filha da Dona Maria de Nazaré, uma peruca que vai ser doada por todos esses jovens aqui, que se dedicam à professora Lília, que é responsável pela ONG. Chegou até essa família como professora? Nós chegamos através da procura que eles fizeram. Houve, na verdade, uma divulgação. E uma das pessoas que assistiram a essa divulgação entraram em contato com o grupo, porque já conhecem a nossa atuação. A sua mãe precisa melhorar a autoestima. Precisa, que é o sonho dela ter o cabelo dela de volta. Se nele se explicasse a alegria que ela vai ter. Ela sempre dizia, ei, poxa, mano, olha, está nascendo o meu cabelo? Eu disse, não, mano, está nascendo assim. Está todo mundo emocionado porque isso foi uma campanha que o grupo desenvolveu em outubro, no outubro, rosa. São várias adolescentes que doaram seus cabelos virgens, naturais. E a gente sabe que uma peruca dessa, ela é cara. Então vamos lá, pessoal. Pessoal aí do Grupo de Ouro Nacional fazer a grande surpresa para a Dona Maria de Nazaré. E foi então que seguimos ao encontro da nossa sortuda no verdadeiro comboio de solidariedade. Dona Maria mora poucas quadras daqui. Por isso, nossa viagem não demorou muito. Essa aqui, se não me engano, deve ser a rua em que ela mora, viu? É a rua Armando Mendonça. E ela deve ficar muito feliz porque, afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro suficiente para receber uma peruca. Você que doou o cabelo, você doou porque viu as pessoas doarem, se sentiu vontade, era um projeto antigo seu, ou foi levada aí pela emoção também? Não, pela emoção também, né, de doar o cabelo para as pessoas que precisam, para levantar autoestima. Ô, Dona Maria, é a senhora que é a Dona Maria? Deixa eu lhe conhecer, tudo bem com a senhora? Mais ou menos. E a saúde, como é que está? A saúde ainda não está 100%. A senhora tem ideia do que o SBT está fazendo aqui? Não. E o que essas pessoas da ONG estão fazendo aqui? Surpresa para mim, não sabia disso não. O Grupo de Ouro Nacional veio hoje trazer uma peruca de cabelos naturais para a senhora, para poder erguer essa autoestima, para lutar e vencer essa doença. Olha aí, Dona Maria, que tal? Ótimo, eu agradeço muito de coração. Para mim foi uma surpresa grande e muito boa para mim. E assim que recebeu o presente do pessoal da ONG, Dona Maria não perdeu tempo. Tratou logo de experimentar a peruca e, de cara, mudou o visual. O que é que a senhora achou? Muito lindo. Muito, muito bonito mesmo. Já dá para sair de casa e ir à feira? Dá, qualquer hora. No comércio. Gostou? Amei. Mas a surpresa não ficou só por aí. De quebra, Dona Maria ganhou mais duas perucas. Daqui para frente, nova vida? Com certeza absoluta. Com certeza. Está feliz? Agora já vou para a igreja. Já pode ir para a igreja sorrindo? Já, porque eu tinha vergonha. Gostei mesmo. Só um aplauso para Dona Maria. Agradeço muito, 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 muito. Obrigado. Agradeço demais. Tchau. 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 E aí